Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e Priscila, morreu aos 54 anos na quinta-feira, 12 de janeiro. Ela sofreu uma parada cardíaca em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi levada às pressas a um hospital, mas não resistiu. A informação da morte foi confirmada pela mãe dela, Priscila Presley, a revista People. Abre aspas, é com um coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e pelas orações. Lisa é a única filha de Elvis Presley e Priscila. E mais que uma herdeira do rei do rock, também teve uma vida e trajetória que contribuíram com as artes, a indústria e cultura pop. Como homenagem, vamos falar um pouco de sua vida e obra. Eu sou o Neto Lucon e este é o Neto no Pop. Lisa Marie Presley nasceu em Memphis, no Tennessee, e se mudou para Los Angeles aos 4 anos, quando Elvis e Priscila se separaram em 1972. Elvis morreu em 1977, quando ela tinha 9 anos. Apesar disso, a obra do pai e a fama que ultrapassa as gerações esteve presente durante toda a sua vida. Na infância, era uma criança solitária, melancólica e estranha. Na adolescência, tornou-se rebelde, sem direção e se envolveu com drogas. Foi levada a escolas particulares e até em um internato em OJ. Foi em 2003, quando tinha 35 anos, que tentou a carreira artística. Ela lançou o álbum. Ela escreveu quase todas as músicas e coescreveu todas as melodias. O álbum de estreia foi um sucesso. Alcançou o quinto lugar na parada de Billboard 2000 e alcançou o certificado de ouro. Na época, ela contou que não podia ficar pensando se as pessoas iam compará-la com o pai. Caso contrário, ela se intimidaria e não teria feito o que era intrínseco ao seu coração e à sua alma. Ao ser perguntada se o seu sobrenome ajudava ou atrapalhava, ela disse que nunca retiraria qualquer parte de quem ela é ou de onde ela veio. Ela disse que nunca gostaria de fazer parte de qualquer outra coisa que se sentia honrada e orgulhosa da família e do pai. Posteriormente, lançou outros álbuns. Na Watt, de 2005, e outro apenas em 2012. O Storm and Grace. A vida amorosa de Lisa também é um capítulo à parte. Ela foi casada quatro vezes. O primeiro foi com o músico Danny Kilke, em 1988, com quem teve dois filhos, Riley e Benjamin. Em 1994, eles se separaram e ela se casou três meses depois, com ninguém menos que Michael Jackson, o rei do pop. Muita gente especulou se o casamento era de fachada, mas Lisa declarou em entrevista à ABC News que, de fato, ela se apaixonou por Michael e que, quando o artista queria te prender, intrigar ou capturar, ele conseguia. E que ela acabou caindo nessa de pobre, doce, incompreendido homem, vou salvá-lo. O casamento terminou pouco tempo depois. Lisa também foi casada com o ator Nicolas Cage e com o guitarrista de sua banda e produtor musical, Markham Lukewood, com quem teve as gêmeas Fine e Harper. Eles se divorciaram em 2016. Em 2020, Lisa Marie sofreu um dos maiores golpes de sua vida, a morte do filho Benjamin, que cometeu suicídio aos 27 anos. Ela chegou a escrever um texto no Dia Nacional da Conscientização do Luto. Abre aspas. A vida, como conhecíamos, foi completamente detonada e destruída por sua morte. Vivemos isso todos os dias. O luto é algo que você terá que carregar pelo resto da vida, apesar do que certas pessoas ou nossa cultura querem que acreditemos. Você não supera isso. Você não segue em frente. Ponto final. Foi sua última publicação nas redes sociais. No último dia 10 de janeiro, Lisa e Priscila estiveram na cerimônia do Globo de Ouro em Los Angeles, Califórnia. Elas foram para manifestar apoio ao ator Austin Butler, que interpretou Elvis Presley nos cinemas em 2022. Pelo vídeo, já era possível perceber que Lisa estava um pouco debilitada. O ator venceu o Globo de Ouro e ainda dedicou a Lisa e Priscila. Ele afirmou Obrigado pela abertura de seus corações, das suas memórias e da sua casa para mim. Lisa Marie e Priscila, amo vocês para sempre. A transmissão mostrou que Lisa estava emocionada, cobrindo o rosto com as mãos e limpando as lágrimas. Representantes da família disseram que Lisa será sepultada em Graceland, ao lado do filho Benjamin. Diversos artistas, familiares e fãs fizeram homenagem por todo o mundo. O diretor Bass Lurman declarou Ao longo do ano passado, toda a família do filme Elvis e eu sentimos o privilégio do abraço gentil de Lisa Marie. Sua perda repentina e chocante devastou pessoas em todo o mundo. Lisa Marie, sentiremos falta do seu calor, do seu sorriso, do seu amor. O cantor Billy Idol disse que ela foi muito amorosa com ele e que em Memphis, nos anos 90, ela deu uma visão das sessões privadas de Graceland, que foi muito especial. O ator Austin Butler declarou Meu coração está completamente partido pela trágica e inesperada perda da Lisa Marie. Sou eternamente grato pelo tempo que tive a sorte de estar perto de sua luz brilhante e sempre apreciarei os momentos de silêncio que compartilhamos. Seu calor, seu amor e sua autenticidade serão sempre lembradas. O ator Nicolas Cage, que foi casado com a Lisa, escreveu Ela tinha risada mais gostosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ela ilumina todos os cômodos e sou de coração partido. Eu encontro algum consolo ao acreditar que ela está reunida com seu filho, Benjamin. Bom, lamentamos a morte da Lisa Marie Presley e deixamos nossos sentimentos a todos os admiradores, familiares e fãs que possam eventualmente assistir a este vídeo. Beijão, até mais. Tchau. Tchau.